Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Eu passei uma semana ótima, pensando muito naquela história do Oni Vermelho e do Oni Azul. E hoje nós temos uma surpresa na nossa aula. A nossa aula hoje vai ter um encerramento especial e eu tenho um pedido para te fazer. Se na sua casa tem alguém que usa libras para se comunicar, convida lá no finalzinho da aula para assistir o final, porque hoje a gente vai ter uma história contada em libras lá no finalzinho. Então, se alguém na sua casa usa libras para se comunicar, avisa lá que hoje a gente vai ter um encerramento especial e que essa pessoa vai poder participar também vendo essa história linda que a gente vai ter lá no finalzinho. Combinado? Mas, para a gente poder começar a nossa aula, eu vou pedir para você separar o seu material. Hoje nós vamos usar o caderno, lápis, lápis de cor. Nós vamos precisar também de uma folha e de uma tesoura para a nossa atividade. Então, eu vou dar um tempinho para você separar esse material e a gente volta para conversar mais um pouquinho sobre as nossas aventuras pelas ideias de divindade. Combinado? Pega lá o seu material. E aí 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 Agora que você já separou o seu material para nós começarmos a nossa aula de hoje, vamos lembrar qual era a nossa tarefa? Na semana passada, nós vimos que o Oni estava com dificuldade para fazer amigos. E aí a sua tarefa era pensar e escrever, desenhar aí no seu caderno, como você age quando está fazendo amigos. Então, se você conseguiu fazer, ótimo. Se você não conseguiu porque essa semana tinha muita coisa para fazer, não tem problema. Eu tenho certeza que você conseguiu pensar em alguma coisa que você faz quando está procurando fazer novas amizades, quando você quer que a pessoa se torne sua amiga, não é mesmo? E na semana passada, nós estávamos estudando religiões de matriz oriental. E nesses estudos, nós falamos sobre algumas religiões e a visão de Deus. Nós vimos vários deuses do hinduísmo, como que eles são representados dentro da cultura da Índia Antiga. E nós também vimos que na cultura oriental, além dos deuses, existem semideuses e outros seres sobrenaturais, como os Onis e os Iokais, não é mesmo? E na história do Oni, nós falamos sobre amizade. O Oni Vermelho queria fazer amizade com as pessoas da aldeia, com as pessoas daquela comunidade. E você sabia que países também podem ser amigos? Não são só pessoas e Onis que podem ser amigos? Nessa semana, eu descobri que o Brasil e o Japão são amigos há mais de 100 anos. Vamos conferir um pouquinho dessa amizade? Eu trouxe um vídeo sobre essa amizade para você entender um pouquinho do que é a amizade entre Brasil e Japão. Presta atenção no vídeo. O Fique Ligado está de volta aí para celebrar os mais de 100 anos de amizade entre o Brasil e o Japão. Olha só, o Rio de Janeiro recebe a mostra Impressões do Japão. Vamos sentir esse gostinho de Japão? Arigato! Rodou! A mostra está no Centro Cultural dos Correios. São quatro exposições, entre cartazes, peças de acervo, oficinas e uma mostra de filmes. Nós trouxemos essa exposição Impressões do Japão porque, neste ano, comemoramos 125 anos de amizade entre Brasil e Japão. E também, como todos sabem, Tóquio vai receber Jogos de Olimpíadas e Paralímpicos. Pensando nisso, nós decidimos fazer uma grande exposição da cultura japonesa para aproximar o público brasileiro mais a cultura japonesa. A maior sala é ocupada pelos origamis. Há peças que remetem à cultura japonesa, à literatura e uma obra especial cedida pela presidente do Senado do Japão, que visitou o Rio pela primeira vez neste ano. O origami realmente é um ato muito importante, desde criança até para pessoas mais velhas, porque as crianças podem aprender, tipo, visão de matemática e também, através do origami, pessoas ficam mais concentração, paciência, porque para criar uma obra de origami realmente dá muito trabalho. Por isso, além de ser, tipo, decoração atrativa, como está vendo agora, aqui na exposição, eu acho que o origami tem várias funções importantes. Outra sala é destinada aos calendários, cedidos pela Associação Japonesa de Promoção de Calendários e Cultura, em que se pode perceber a passagem do tempo por meio de paisagens, jardins, obras de arte e ilustrações. Todos os calendários serão doados ao público que participar de uma ação proposta na exposição. Fechando as impressões do Japão, a Mostra Do, com a história, técnica e filosofia de seis artes marciais japonesas. Super legal essa amizade entre Brasil e Japão, não é mesmo? Duas culturas muito diferentes, dois países muito diferentes. Essa amizade serve para mostrar para nós que nós não precisamos pensar exatamente igual aos nossos amigos, não precisamos ser exatamente iguais. Nós podemos ser completamente diferentes e, ainda assim, sermos amigos, não é mesmo? Assim como o Brasil e o Japão, são amigos aí há muitos e muitos anos. E lá no Japão, uma das religiões mais conhecidas é o Budismo. Vamos ler um pouquinho sobre o Budismo? Acompanhe a leitura comigo. Então, muitas pessoas falam que no Budismo não tem Deus. Não é que não tem Deus. Eles acreditam na existência desses deuses. Porém, esses deuses não são como os deuses ocidentais que nós vimos. Como aquela ideia de Deus, de Allah, que é um Deus onipotente, onisciente, onipresente e eterno. Para os budistas, os deuses são seres celestiais que moram nesse espaço de grande felicidade, que seria mais ou menos como a gente imagina o paraíso. Mas esses deuses, eles podem morrer, eles podem renascer, como várias outras almas, como vários outros espíritos. Então, os deuses existem, porém, eles não são esse objeto de veneração eterna, como nós vimos na cultura ocidental. E aí, você deve estar se perguntando sobre Buda. Buda, professora, Buda não é um Deus? Não. Buda, além de não ser um Deus, não é uma pessoa específica. Vamos ler uma explicação sobre o Buda? Acompanhe a leitura comigo. Buda não é o nome de uma pessoa ou um Deus, mas um título. Buda, significa aquele que sabe a verdade, aplicado a alguém que atingiu um nível superior de entendimento. Muita gente não sabe, mas não há um único Buda. Então, uma pessoa que busque essa iluminação, ela pode também se tornar um Buda. Como essa informação é muito importante para você não esquecer, eu vou pedir para você copiar lá no seu caderno, e aí a gente volta para conversar mais um pouquinho. Combinado? Eu espero você! Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E por falar no Buda, esse Buda que a gente conhece mais, o Buda Sakyamuni, quando ele viveu aqui no planeta Terra, ele era um príncipe. E nós vamos agora ouvir uma história sobre a vida dele, uma das muitas histórias. Existem inúmeras histórias sobre o Buda Sakyamuni, o príncipe Siddhartha Gautama. Mas agora a gente vai ouvir uma especialmente preparada para você. Presta atenção nesse vídeo. Conta a lenda que quando Siddhartha caminhava em busca do seu despertar espiritual, foi estudar no templo de um grande mestre. Quando chegou ao templo, o mestre ordenou que Siddhartha fosse até uma floresta, sozinho, e que deveria retornar um ano depois e descrever todos os sons que ouvisse durante esse tempo. Siddhartha, então, o mestre pediu que o mestre pediu que descrevesse todos os sons que ouvira. Siddhartha, então, descreveu. Mestre, eu ouvi o canto dos pássaros, o barulho das folhas, o alvoroço do beija-flor, o som da brisa tocando a relva, ouvi o zumbido das abelhas e até o vento cortando a noite. O mestre ouviu atentamente o relato de Siddhartha, mas quando ele terminou, ordenou que ele retornasse à floresta e ouvisse os sons mais indescritíveis que pudesse ouvir. Siddhartha obedeceu, mas, um pouco contrariado, pensou, como pode? Eu ouvi todos os sons da floresta. Mas Siddhartha, então, não tinha o que fazer, né? E voltou para a floresta. E ouviu, 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 e ouviu, e dia e noite, noite e dia, mas não ouviu nada diferente daquilo que já houvesse descrito para o mestre. Uma certa manhã, porém, ouviu um som vago, diferente de tudo que já ouvira antes, e prestou atenção. E quanto mais atenção lhe prestava, mais nítido o som se tornava. Então, pacientemente, ele começou a ouvir. E Siddhartha foi invadido de um encantamento e elevação indescritível. Siddhartha, então, pensou que talvez aquele fosse os sons que o mestre gostaria que ele ouvisse. Então, para ter certeza de que estava no caminho certo, ele começou a ouvir pacientemente. E ouviu, e ouviu, e ouviu, e ouviu. E quando Siddhartha retornou ao templo, o mestre perguntou quais os sons que Siddhartha ouvira e quais os sentimentos que ele tinha sentido. Siddhartha, então, começou a descrever. Mestre, quando eu prestei atenção, eu comecei a ouvir o inaudível som das flores desabrochando. O som do sol nascendo e aquecendo a terra. O som da relva se alimentando do orvalho da noite. O mestre, então, ouviu e acenou com a cabeça em sinal de aprovação e disse Siddhartha, ouvir o inaudível é ter a calma necessária para se tornar uma grande pessoa. Siddhartha, apenas quando se aprende a ouvir o coração das pessoas, seus sentimentos mudos, seus medos não confessados e suas queixas silenciosas, uma pessoa pode inspirar a confiança ao seu redor. Entender o que está errado e entender as reais necessidades de cada um. Isso é ouvir o inaudível. As pessoas se perdem no caminho da elevação quando ouvem apenas as palavras pronunciadas pela boca. Sem se atentarem ao interior das pessoas. Sem prestar atenção e ouvir os seus sentimentos. Seus reais desejos e as suas opiniões. Portanto, Siddhartha, é preciso ouvir o lado inaudível das coisas. O lado não mensurado, mas que tem o seu valor. Pois é o lado mais importante do ser humano. É o seu silêncio. E assim, com este ensinamento, Siddhartha seguiu em busca da sua elevação espiritual. Super legal essa história que a professora Luciana Tavares preparou para a gente, não é mesmo? Na verdade, existem inúmeras histórias sobre o Buda. Histórias muito bonitas que vale a pena a gente conhecer. Mas não é só de Budismo que se constrói a religiosidade oriental, não é mesmo? Nós temos outras religiões importantes também que se desenvolvem na China e no Japão. Uma delas é o Shintoísmo. Quando nós falamos lá no comecinho do ano sobre a Praça do Japão, nós vimos algumas imagens que tinham um portal semelhante a esse que está aparecendo aí para você agora. Esse portal, ele é muito importante como símbolo dentro do Shintoísmo. Em vários momentos ele vai aparecer nos templos, nas praças, nos palácios. Vários elementos da cultura japonesa trazem esse desenho desse portal. E ele é muito importante dentro do Shintoísmo. Inclusive, lá no Japão, tem uma cidade que tem um caminho para se chegar ao templo que tem mais de mil portais como esse. Olha só, você passa por mil portais desse antes de chegar no templo, numa subida bem grande. Normalmente, os templos, na China e no Japão, ficam em lugares altos. E esse caminho que você percorre já faz parte aí do processo de meditação, do processo de autoconhecimento. E Shintoísmo significa caminhos dos deuses. Também é uma religião oriental, politeísta e animista. Politeísta, como nós já estudamos, é uma religião que acredita na existência de vários deuses. E o Shintoísmo é uma dessas religiões politeístas. Essa informação também é bem importante. Então, eu vou pedir para você copiar lá no seu caderno e a gente volta para conversar mais um pouquinho. Combinado? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora, como a nossa aula é sobre ideias de divindades, nós já vimos que o Buda não é um deus, ele é uma pessoa muito importante, e que o Shintoísmo é uma religião politeísta. Então, nós vamos conhecer alguns deuses da cultura japonesa. Vamos lá? O primeiro, na verdade, são dois deuses, Isanami e Isanagi. As duas divindades criadoras mais importantes são Isanagi e sua irmã Isanami. Segundo os mitos, eles criaram a terra com uma lança decorada com joias. Usando essa lança, eles conectaram o céu e a terra e agitaram o mar entre eles. Cada vez que uma gota de água caía da lança, uma ilha era criada. Eles também deram origens a muitos dos outros deuses e deusas da mitologia japonesa. O próximo deus que nós vamos ver é Amaterasu. Amaterasu é a deusa do sol e do universo. É considerado por muitos a mais importante dos deuses shintoístas. O imperador é considerado como descendente direto de Amaterasu. E isso foi muito enfatizado durante o período do shintoísmo no estado, de 1868 a 1945, quando o shintoísmo funcionava como uma organização governamental. A Amaterasu é a deusa responsável por trazer luz e fertilidade para o planeta Terra. Próximo são os dois irmãos da Amaterasu. O Tsitsikyomi, que é o deus da lua, e Susanu, um deus poderoso e violento, que é frequentemente associado às tempestades. Dos dois, Susanu desempenha um papel mais importante na mitologia, aparecendo em uma série de grandes lendas, incluindo várias histórias com a sua irmã Amaterasu. O próximo deus que nós vamos conhecer é Inari. Inari é o kami de tudo, que é importante no Japão, incluindo arroz, chá, fertilidade, amor e sucesso. Ele usa raposas como seus mensageiros terrestres. E como resultado, este animal é muito respeitado no Japão. Muitos santuários japoneses têm um pequeno santuário ao lado, dedicado às raposas. É comum fazer oferendas para esses animais, e muitos santuários têm estátuas para elas. Apesar do Inari aparecer em poucos mitos, ele aparece em muitas histórias da cultura japonesa, como a história que nós vamos ver lá no finalzinho da aula. O próximo é Chitenô. São quatro deuses aterrorizantes que vieram do hinduísmo. São conhecidos por proteger os templos budistas japoneses. Cada deus está associado a uma direção, estação, virtude e a um elemento. Em muitos casos, os Chitenô são retratados como demônios, mas a tradução do seu nome significa quatro reis celestiais. Mais um para a gente conhecer. Raijin. Raijin é o came dos raios, trovões e tempestades. É tipicamente representado com martelos e cercado por tambores. Já Fujim é o came do vento, sendo retratado segurando sempre um saco de vento. O próximo que nós vamos conhecer é Hashimã. Hashimã é uma das divindades mais populares da mitologia japonesa. Ele é o patrono dos guerreiros. O personagem de Hashimã é baseado no imperador Ojin, que viveu em 300 d.C. e era conhecido por suas habilidades militares. Muitas das histórias sobre as guerras, sobre as batalhas do Japão, tem Hashimã como um personagem central. Sempre indo junto com os guerreiros para frente de batalha. Agora, nós vamos ver um dos deuses que eu acho mais fofinho dentro da cultura japonesa, que é Jizo. Jizo é uma divindade que protege as crianças. E por isso, as suas imagens são sempre representadas dessa forma, com esse rostinho mais infantil e essas atitudes também de criança. Então, esse é o deus protetor das crianças. Mais um para a gente conhecer. Anjio e Ungio. São os temíveis guardiões de Buda. Frequentemente, eles ficam na entrada dos templos japoneses. Agio é um símbolo da violência. Ele é sempre representado mostrando os dentes, segurando uma arma ou de punhos cerrados. Já Ungio é o símbolo de força. Sua boca está sempre fechada e, geralmente, ele mostra suas mãos vazias como um gesto de confiança. O próximo é Benzai-ten. Também conhecido como Ben-ten. É a deusa de tudo o que flui. Seja palavras, eloquência ou música. Na imaginação popular, ela está associada ao amor. E é uma das sete deusas da sorte no Japão. O próximo é Yebisu. Yebisu é um deus muito importante da cultura japonesa. E sempre é representado com as orelhas bem grandes, que dentro da cultura japonesa é um sinal de sabedoria. Nós temos também Tengu. Tengu, que é esse deus que aparece sempre voando. Ele é um monstro, um pássaro japonês, que muitas vezes assume a forma humana. Por muito tempo, eles foram considerados inimigos do budismo por corromper seguidores e monges. Mas, nos tempos modernos, são vistos como protetores das florestas e das montanhas sagradas. Sugawara Nomishizani Ele foi um poeta e político japonês, que foi exilado por seus rivais no ano 901. Pouco tempo depois, ele morreu de forma solitária. Após a sua morte, Kyoto foi atingida por terríveis relâmpagos e inundações. Os filhos do imperador morreram em acidentes incomuns e a peste e a seca se espalharam pelo Japão. O governo atribuiu isso ao espírito vingativo de Sugawara Nomishizani. Para tentar reverter a situação, restauraram sua posição e status e tentaram destruir todas as evidências de sua punição. Quando os desastres continuaram, concederam ao seu espírito o título de Kami, construindo um santuário em Kyoto em sua homenagem. E aí, os desastres acabaram. Essa é uma história super interessante para a gente pesquisar mais em outros momentos. E por último, nós vamos ver Taira no Masakado. Taira no Masakado foi um samurai que desafiou a corte imperial em Kyoto. Ele conquistou grandes partes do Japão antes de ser derrotado em uma batalha em 1940. O seu Kami foi consagrado no santuário de Kanda. Esses deuses, nós vimos que alguns já surgiram dentro da mitologia como deuses. Outros foram pessoas que tiveram uma grande importância dentro da comunidade, dentro da cultura, dentro da política, dentro das guerras. e por isso foram, então, colocados nessa posição de Kami, nessa posição de divindade, como esses dois últimos que nós vimos. Mas, na China, a mitologia também tem uma importância muito grande. Ela é tão importante que até sondas espaciais recebem nomes de deuses, como a gente vai ver nesse vídeo agora. O que significava a Via Láctea na mitologia chinesa? E o que tem isso a ver com o local onde a Chang'e 4 posou no lado oculto da Lua, no dia 15 de fevereiro deste ano? Vamos descobrir juntos? Vem comigo! A União Astronômica Internacional disse no dia 15 de fevereiro deste ano que eles nomearam cinco locais no lado distante da Lua, incluindo o local de pouso da Chang'e 4, que aterrizou lá em 3 de janeiro deste ano. A equipe de trabalho da União Astronômica Internacional que lida com as nomenclaturas dos sistemas planetários aprovaram o nome Stachio Tiani para o local de pouso onde a nave chinesa aterrizou. Esse foi o primeiro pouso em toda a história no lado oculto da Lua. Todos os cinco nomes têm significados na cultura chinesa, conforme disse a União Astronômica Internacional. O nome Tiani tem sua origem no nome ancestral que os chineses davam para a Via Láctea. Uma antiga lenda popular, conhecida por toda a Ásia, conta que a Via Láctea era um rio celestial que separava dois amantes, também chamados de o pastor e a menina Tesselam. Há muitas variações nessa lenda. Na China, fala-se de um romance proibido entre a deusa Zinu ou Ziniu, que representava a estrela Vega da constelação da Lira, e o humilde pastor, Niu Lang, que era representado pela estrela Altair da constelação da Águia. Separados no céu noturno pela Via Láctea, ou Rio Celestial, como os chineses chamavam, os dois amantes eram permitidos a se encontrarem uma vez por ano. Conta-se que esses encontros aconteciam na sétima noite da sétima lua, quando uma ponte de aves se formava sobre o Rio Celestial, e os dois jovens se reuniam. Ainda hoje, o festival Kishi, celebrado no verão, marca a época de encontro dos dois amantes. Os quatro outros nomes para os locais próximos à área de pouso da Xang E4, que foram aprovados, têm todos relação com essa lenda dos amantes separados pela Via Láctea. Três pequenas crateras, que formam um triângulo em torno do local de pouso, foram nomeadas de Xinyu, Egu e Tijan, nomes que correspondem a personagens dessa lenda. Esses também são nomes ancestrais de constelações dados pelos chineses durante a dinastia Han. O quinto nome aprovado é Mons Tai, para o pico central da cratera Von Karman, no qual o pouso ocorreu. Mons Tai é como é chamado o Monte Tai, que fica em Shandong, na China. E no pouso, perto do local de pouso, fica a 46 quilômetros a noroeste, de onde a Xang E4 pousou. Bom, essa era a história que eu queria trazer para vocês hoje. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Super legal a gente saber que até as sondas espaciais e até as crateras da Lua receberam nomes de deuses, não é mesmo? E agora é a sua vez. Nós vimos no vídeo sobre a amizade entre o Japão e o Brasil que o origami é uma técnica muito importante. E nós vimos que a raposa é um animal muito importante no Japão. Então, agora, presta atenção nesse tutorial de como fazer uma dobradura, um origami de raposa. Presta atenção lá! de raposa Legenda Adriana Zanotto E agora chegou a hora da nossa história em Libras, como eu prometi lá no comecinho. Esse vai ser o encerramento especial da nossa aula de hoje. Então, se alguém aí na sua casa usa Libras para se comunicar, chama lá para assistir com você e vamos conhecer essa história super legal, que é muito conhecida lá no Japão e na China, contada para a gente em Libras. Presta atenção nesse vídeo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Amanda e este é o meu sinal em Libras. Há algum tempo eu via umas pessoas sinalizarem e eu achei isso muito lindo. Então, a partir do ano passado, eu comecei a aprender, me interessei pela Libras e comecei a praticar na escola e também em casa. E aí eu vi na internet o projeto hashtag Casa Libras E aquilo me chamou muita atenção. Eu quis ajudar, quis contribuir. Eu ainda não sou fluente em Libras, eu sei o básico, mas eu tive vontade de ajudar o projeto. Então, agora eu vou contar uma história para vocês. Vamos lá? A história se chama a raposa e a cegonha. A raposa vivia na floresta, assim como todos os outros animais. Mas a raposa se aproveitava desses animais, sempre estava fazendo alguma maldade. Então, os animais não gostavam da raposa. Eles a viam como uma raposa malvada. A raposa não tinha amigos. Por esse motivo, sempre estava sozinha. E um dia ela teve uma ideia de morar muito longe dali. Então, ela avistou uma cegonha. Era um animal novo por ali. Então, ela ficou muito feliz, ficou entusiasmada. E pensou Nossa! Será que a cegonha aceita ser a minha amiga? Então, se dirigiu a cegonha para uma conversa. E perguntou Cegonha, você gostaria de ser a minha amiga? E a cegonha ficou pensativa. Sabia que era perigoso, né? Então, respondeu Sim, eu aceito. Depois de algum tempo, a raposa estava se sentindo cansada. Sempre comia a mesma coisa. Então, a cegonha pensou Em convidá-la para um jantar. Já que já havia ido A casa da raposa. Então, perguntou para a raposa Você aceita comer em casa? E a raposa toda feliz respondeu Sim, que legal! Então, a cegonha começou a preparar o banquete. Hum, já já a raposa chega aqui, hein? Quando a raposa chegou, se deparou com um banquete incrível. Tudo parecia muito gostoso. Mas, enquanto a cegonha se deliciava com a sua sopa, a raposa não conseguia comer. A cegonha havia colocado a sopa em um recipiente em que só cabia o bico dela. A raposa não conseguia. Não conseguia comer aquilo. E a cegonha viu E disse para a raposa Você não conseguiu comer, né? Hum, lembra quando eu fui na sua casa e passei pela mesma situação? Eu também saí de lá com muita fome. E a raposa, então, ficou muito triste. Pediu desculpa para a cegonha e continuou com muita fome. Mas a cegonha lhe disse Calma, raposa. Não fique assim. Você precisa entender que todos os animais são diferentes. Nós precisamos aceitar as diversidades. Então, a raposa ouviu com muita atenção a fala da cegonha E se lembrou do episódio ocorrido em sua casa quando quis prejudicar a cegonha E a cegonha lhe disse Todos os animais têm suas características. Uns comem de um jeito e outros de outro jeito. A cegonha foi embora A cegonha foi embora E a raposa ficou sozinha E decidiu, então, voltar para a floresta Chegando lá A raposa já havia entendido que todos têm suas diferenças E que ela precisava respeitar isso Ela não podia mais ser malvada E tão egoísta com os outros animais Então, assim que chegou na floresta Pediu desculpas E conversou com todos os animais Ela disse que havia reconhecido seu egoísmo Que não seria mais malvada Disse também Que iria respeitar as diferenças de todos E depois disso A raposa se tornou amiga de todos os animais da floresta Pois entendeu Que cada um é de um jeito E que ser egoísta Ou malvado Não está com nada Depois disso O convívio na floresta E foi muito feliz Super legal essa história, né? Eu adoro essa história E conhecer ela contada em libras Foi uma surpresa muito gostosa Para mim nessa semana Por isso eu quis dividir com vocês E com essa história maravilhosa Nós encerramos a nossa aula de hoje Lembrando sempre De lavar bem as mãos Tomar bastante água Fiquem bem E a gente volta na semana que vem Para conhecer uma matriz nova Até lá! E aí E aí E aí E aí